O melhor de tudo isso é que eu testei essa metodologia com milhares de pessoas que mudaram suas vidas. E eu vou deixar agora, gente, o depoimento da Isana. Meu Deus, que transformação! A Isana, ela tem hipotireoidismo, a Isana, ela tem 57 anos agora, ela começou com 56 anos. Em menos de um ano, a Isana eliminou 55 quilos. E ela mudou totalmente os comportamentos dela, é como eu falei. A mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com a Isana. Ela era uma pessoa obesa, compulsiva, e ela realmente mudou a estrutura do cérebro dela através da neuroplasticidade. Que eu falo sobre isso no meu livro, eu dou passo a passo para que vocês possam mudar também. E aí, ela se tornou uma nova pessoa. Uma pessoa que ama se cuidar e ama praticar exercício e ama realmente a vida que ela tem hoje. Então, eu vou deixar agora o depoimento da Isana para vocês entenderem o poder que esse livro tem. É até aquela coisa assim, é o imaginável. Que alguém que fala assim, nossa, mas como você conseguiu? Exatamente, porque ela se tornou uma nova pessoa. Não é aquela mesma pessoa. Então, fiquem agora com o depoimento da Isana. E aí, como eu te falei, caiu a ficha. Resolvi tomar uma posição. Deus me ajudou através de você, Simone. Dos seus conhecimentos. Do seu esforço. Dos seus estudos. E aí, só os seus vídeos e o livro gratuito, eu apliquei na minha vida e aconteceu esse milagre. Porque verdadeiramente, é Deus que te usou. É Deus na minha vida. E tomei uma decisão. E qualquer um pode. Basta confiar em si mesmo e tomar uma decisão. Fazer alguma coisa. Porque nosso cérebro quer a zona de conforto, como você mesmo sempre relatou. Nosso cérebro não quer uma alimentação de verdade. Nós temos que ter uma alimentação de verdade. Não quer fazer exercício. Acha que a gente não dá conta que é tarde, como você mesmo me mostrou. E através de você, eu comecei a ver que eu podia. Se Simone tinha 137 quilos e emagreceu, por que eu não vou poder? E comecei a ir lá para o livro digital. Começou a acontecer o milagre. Eu perdendo peso e todo mundo admirando. Todo mundo. Você mesmo já me postou lá no YouTube. E todo mundo admirando. E eu perdendo peso. Só te acompanhando. E vi que era verdade. Falei, ela merece. Vou comprar o livro Neurociência. Ela merece. Vale a pena a gente comprar. Vale a pena gastar em algo que vai te trazer benefício. Então, eu comprei o livro Neurociência. E terminei comprando. E minha filha falou, mãe, quem vai pagar esse livro sou eu. Ela pagou o livro. Baratinho. Não tem preço. Não tem preço a qualidade de vida. O que aconteceu na minha vida. O que você sempre expressou. Não quis mais saber. Não tem volta, como você falou. E só lutando. Problemas. Tudo a gente passa. Como você passou. assadura. Eu passei muitas coisas também, devido à obesidade. Quantas vezes eu pensei, eu estou passando isso, mas vou fazer igual Simone. Vou lutar. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Quantas vezes eu passando mal os dedos. Deu calo. Calo nos dedos. Tudinho. Eu quase morri, mas não deixei de andar. Não deixei um dia de fazer minha caminhada. Aí comecei a fazer piques de corrida. Daqui a pouco, eu comecei a correr dois quilômetros de uma vez. E eu ficava lembrando. A Simone falou. Eu consigo. Você pode. Você pode. E aí, consegui. E aprendi, através do livro Neurociência, o que você relata. A cura está no cérebro. Então, eu falo para todas as meninas, todas que estão me ouvindo, que nós podemos, sim. Simone pode. Eu posso. Muitas pode. Pode. Então, que sai da procrastinação. Põe em prática. O que a Simone dá de estudo. Igual eu li tudo, pus em prática até hoje. Não tem como. Igual a Simone fala, eu falo. Falo diante de Deus e para todas. Nunca mais serei obesa. A cura está no cérebro. Não é uma cirurgia bariátrica. Falo para a Ruth, irmã da Simone, para a Isabelle. Que vocês têm uma benção e um anjo, a Simone, na vida de vocês. Obrigada. As meninas que estão ouvindo, tem uma pessoa que fala a verdade. E essa verdade aconteceu. Minha vida aqui, perante vocês. Perdi 55 quilos. E a doutora falou que eu só devo chegar até 59. Mas eu faço questão de chegar a 55. Como diz Simone, nem que depois eu vou lá para 59. Que meu marido já fala que eu não preciso mais emagrecer. Mas eu faço questão. Porque para mim está uma novidade. Eu quero chegar a 55. É uma questão. E ter cuidado, é claro. Não vou exagerar. Porque como nós sabemos que a Simone... Aí entra a fisiologia do corpo. Viu? Que determinação. Que transformação incrível, gente. Quanto a Isana pagaria para ter essa vida que ela tem hoje? Gente, não tem preço. Tem valor. Um valor imensurável. Não tem preço. Não é palpável. A vida que eu tenho hoje, maravilhosa que eu tenho hoje, não é palpável. Então, a transformação que ela teve na vida dela, isso não tem dinheiro que pague. Eu tenho certeza que daqui para frente ela só vai evoluir cada dia mais. E o legal é a energia que ela fala. Como ela se tornou uma nova pessoa, a neuroplacidade. Quem quiser ver a live que eu fiz com a Isana completa, vai estar aqui no card aqui, tá? Para vocês verem a face sobre a neuroplacidade. Porque é pouco divulgado, mas deveria ser muito divulgado no mundo inteiro. Porque realmente é uma neuroplacidade no nosso cérebro. Isso é real. E aí nós nos tornamos uma nova pessoa. Uma pessoa saudável. E o processo de emagrecimento é de uma forma, gente, tão assim, maravilhosa, sem sofrimento, que a pessoa nem percebe que tá ali, sabe? Realmente mudando os comportamentos. Tá emagrecendo, só percebe que a balança tá baixando, a autoestima tá voltando. Mas assim, é sem sofrimento, sabe? É você quebrar realmente as grades. Porque ficar com sobrepeso ou com obesidade é você estar preso sem grade. Então é você realmente quebrar todas as grades e ser realmente livre.